Olá, eu sou o Henrique e o seu canal Tênis 1 Minuto traz hoje a lista mais importante do ano. Os 10 melhores tênis de corrida de 2022. Eu sei que o Messi é um fofo, mas torcer para a Argentina não dá. Esse foi um ano um pouco estagnado em termos de tênis de corrida, mas alguns nomes se destacaram. E vamos começar com 5 menções honrosas de tênis que só não entraram na lista porque a concorrência trabalhou bem. E todos eles me impressionaram muito, como o Salcone Endorphin Shift 3, o Asics Magic Speed 2, o Roca Carbon X3, o Cloud Gold da ON e o Fila Racer T2, o melhor tênis brasileiro desse ano. E agora sim, os top 10 tênis de corrida do ano, em que eu consegui dar um título especial para cada um. Mas eu vou logo avisando que é tudo tênis caro. Em décimo lugar e com o título de melhor tênis de amortecimento do ano, o New Balance Fresh From X More V4, que tem amortecimento para todo mundo. Em décimo lugar e com o título importante de tênis mais versátil do ano, o Skechers Go Run Razor XS2, que também leva o prêmio de mais bonito. Em oitavo lugar, o melhor tênis com placa de carbono do ano, o Adidas Adizero Adios Pro 3, que não pode ficar de fora de nenhuma lista. Em sétimo lugar, o melhor tênis para treinos de velocidade do ano, o ótimo Nike Zumex Street Fly, que também é o único Nike dessa lista. Em sexto lugar, com o prêmio Inovação do Ano, o ótimo New Balance Fuel Cell Super Comp Trainer, que também leva o prêmio de mais confortável do ano. Vamos ver agora os top 5 do ano. Lembrando que lista é uma coisa muito pessoal. Em quinto lugar, o Puma Deviate Nitro 2, que ganha o importantíssimo prêmio de melhor tênis para treinos diários de 2022. Em quarto lugar, o melhor super tênis do ano, o maravilhoso Adidas Prime X Strong, que leva o prêmio também do mais divertido para se correr do ano. Em terceiro lugar, o prêmio Melhor Atualização do Ano para o Salcone Endorphin Pro 3, que ainda não está disponível no Brasil, mas é uma experiência única. Em segundo lugar, temos o prêmio de melhor lançamento do ano para o Puma Fast Star Nitro Elite, que também leva o prêmio de melhor em tudo do ano. E o prêmio de melhor tênis de corrida de 2022 vai mesmo para o ASICS Nova Blast 3. Ele é leve, tem muito amortecimento, é super versátil e bonito. É tão completo que pode ser chamado de messe dos tênis de corrida. E como diz a polícia surpresa, parabéns os times que ganhou. Os times que perdeu, segue em frente, tem outro troféu.